fala rapaziada bom eu nunca mostrei minha moto no canal né às vezes aparece algumas imagens dela aí mas é coisa rápida aí eu vou mostrar como que é minha moto para alguns já perguntaram aí que moto que é e tal é uma cbr 500 r é freio abs 2014 é pintei as rodas dela de branco né de uma personalizada nela adesivos da red bull é coloquei adesivo também aqui no sangue e também na roda traseira e dá pra pegar aí dando uma sombra né filmar de cá olha branca de red bull aqui também 46 essa é a cbr 500 r esse fim de semana alguém quebrou aqui né o espelhinho da da seta mas só o espelho aí já fui na ronda aqui de são joão encomendei caro pra caramba 90 reais um espelhinho desse o espelho da seta pelo menos não quebrou a seta inteira mas achei bem carinho 90 reais muito puxado troquei aqui o retrovisor coloquei aquele tipo risona né tem pra achar uma regulagem legal aqui para ter uma visão posicionamento aí pra quem vai instalar ó ficou desse jeito aqui ó tem gente que a vez com isso aqui pra cá o contrário pra fora eu tentei várias posições aí aí finalmente de achei a posição certo é manete né coloquei a manete regular manopla já tá riscadinha aqui mas a manete manopla que já é bem antiga também já tá meio ruimzinho o peso é original tá galera porque essa manopla não tem peso e eu senti que a moto não tava muito legal sem os pezinhos não aí eu tirei o peso daqui que é muito leve cortei a manopla coloquei o peso original aí deu uma estabilidade melhor na moto dá ligada nela aqui colocar no meu ai eu vou colocar aqui no meu e aí e aí e aí e aí e aí Tá aí minha motoca CBR 500R Branca Com as rodas brancas personalizadas Ano 2014 ABS É isso aí galera, forte abraço Até o próximo vídeo Hoje tem encontro de motos aqui em São João del Rey Galera que for da região aí Se quiser comparecer vai ser lá na Vila Santa Terezinha Que é ali próximo ao bairro Matosinhos Quem é da região aí é fácil de achar Valdo Araújo que é de Labras Se eu vim pra cá Bem bacana lá Tem um som Umas barraquinhas lá pra quem gosta de tomar alguma coisa Tá bem bacana o evento É isso aí galera Forte abraço Dê seu like pra fortalecer o canal E até o próximo vídeo Valeu Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri